Começando mais um dia, gurizada, episódio 2 do projeto Vou tirar esses 2, 4, 5, 40, 18 da roda aqui Que é muito largo, pela ideia que eu quero Tá vendo? Essa roda tá lá 10 E eu vou testar lá no Mark II pra ver como fica Vamos ver, vou tirar o pneu primeiro aqui You say, I'm craving hope in this darkness You say, I'm just a joke, just a joke She puts my spine so bad Swimming in the river states too much I'm trying to let go of this But the truth is what's real in your waters É, gurizada, comecei a mexer ali, vocês viram, começando a trocar as rodas ali Eu nem fiz a abertura pra vocês, gurizada Começando mais um vídeo pra vocês Vim aqui hoje, sabadão, na Top Speed Vocês viram aí o último episódio Que a gente lançou o Mark II Eu vou experimentar as rodas aqui, ó Vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer Essas são as T37V com borda Vou tirar aquelas ali São finas, é pra outra ideia Essas daqui não é a roda provisória do carro, tá, gurizada? Esse daqui vai ser o primeiro teste Pra ver como vai ficar tudo Aí depois eu vou escolher a roda Vou comprar uma roda nova Os pneus eu já comprei novos Tem dois ali naquelas rodas ali E tem dois que chegou ali Então, por reais, eu vou montar elas Vou começar desmontando todos os pneus Já começar a montar E é isso aí, gurizada Vocês vão acompanhar o nosso dia aí hoje Hoje a meta é Colocar essas daqui E fazer entrar Porque são muito largas Desmontei tudo Os pneus novos estão lá, né? Mas antes eu vou Levantar ali o chaco O carro Colocar ali pra ver O quão fora vai ficar Se vai ficar pra fora Se vai precisar acambar ou não E eu já volto pra vocês aí Já volto Gurizada Coloquei aqui Pra vocês verem como ficou Não pega na pinça Ficou perfeito Mas, ó Pra fora Ainda vai resolver isso agora, gurizada Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Gurizada Vou cair aqui Vocês querem dar risada E não querem sair de filmagem? Ah, e você tá tirando, né? Aí, ó O bará que é meio Estão fazendo companhia Gurizada, aqui, ó A gente pegou aqui, ó Da skid racing Pra dar ângulo na roda Tá vendo, ó Você que mexe, ó Ó, olha lá, ó Uh, tá duro Vem pra cá Abre e fecha Aí eu tô tirando aqui, ó Acabei de tirar Original Tá vendo? Vou mostrar pra vocês a diferença Ó Ela é do mesmo tamanho do original Só que, ó Olha o tanto que Dá de diferença Vamos ver a diferença, hein, véi Vamos ver Gurizada Montei aqui O apa amo, né De cima Vou mostrar pra vocês agora a diferença, ó Gravar e filmar pra vocês é Embaçado, gurizada Aí, gurizada, ó Tá vendo, ó Agora ficou rente Lembra que tá dois dedos pra fora? Olha lá agora, ó Certinho Bora montar agora O baraco tá ajudando eu aqui Já montou aqui em cima também Tá nos finalmentos E depois a gente vai mexer na traseira Também Fazer essas rodas entrar As mulheres tão mentindo aqui Uma mentindo com a outra O netão chegou aqui já, ó Olha lá ele lá Vamos trocar pneu do netão aqui também Bora Ó quem que veio ajudar nós aqui mais uma vez, gurizada Você sabe que vai sair paro isso, né Ô, amor Caramba Tá foda você, hein, amor Né Agora vai A salvação chegou Vem salvar o menino Vem salvar o menino Não, baraca desse peso aí vai sair junto com a roda Vamos te ver Agora vai comer Tá foda Vem salvar o menino Vem salvar o menino Vembrar o menino Tá foda Agora vai beber e agora vai tá pegando fogo bicho oi 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 o localizadas a irem a pública. Lões, quem manda no canal é nós, pode pôr. Ô Baraka, pera aí, vem aqui bem pertinho, aqui rapidão. O quê? Não tem nada aí não. Ah, você já ali? Ah não, olha os cílios, os cílios. Olha os cílios, dá o close nos cílios do Baraka. Tá queimado. Baraka, tá queimado. Filma aqui embaixo. Tá queimado. Tá o ririnho, seus cílios. Ok. Passa a mão na rodinha do Mike ali pra dar uma sorte. Na rodinha do Mike? Passa. 2, 2, 5, 35, 18, 19. Ah, Ju que tá pedindo pra mim passar a mão na sua rodinha, viu? É, pra dar sorte ali, ó. Na rodinha lá, Koki, oxe. Leva tudo por trás, hein? Ó, o Baraka já deu até dar uns tapinhas. Não, você sabe o que é isso daqui? Ó, vou falar pra você. O Danilo, né? Não, pra chamar atenção, não falou com essas palavras. Estância, pneuzinho assim, ó, pininho, tá? Sabe? Pra aparecer a rodinha aqui, assim, aparecer a borda. Os caras piram, chamam atenção, né? Aí dá esse trabalho aí. Daí, o Murai, ó, o Murai nunca consegue. O Paraguai falou que a dele é tela 10,5 e o mesmo pneu. Pera da frente, ó. Encheu. O meu não dá. Porque é seu. Agora vai. Koki, fala que agora vai. Take 50. Take 58. 1, 2, 3 e... Ah, cadê-lo! Ah, cadê-lo! Você para de chorar, você para de chorar, você para de chorar, você para de chorar! Nossa, agora queimou. Mete ar, viado. Mete ar, puxa o ar ali. Aprenda. Take 7929. Deixa eu dar uma apertadinha. Check. 1, 2, 3 e... Ah! Sabe por quê? Não sei. Não. Eu acho que precisava duas camadas de fio. Aí travou e voltou. Não, não. Pode ser dois. Só que na hora que travou, eu tenho que continuar apertando e tirar o cabo enquanto eu ainda estou segurando o arco, entendeu? O Maracá assustou. O Maracá assustou. Não, eu achei que tinha travado. Não, e eu não soltei naquela hora. Então, eu soltei. Então, vai lá, Kuki. Então, eu gosto dos outros, Kuki. Kuki é mal, hein? Eu estou. É a hora que... Pô, naquela hora você tem que puxar o carro. E você continua, Baraca. E cadê o carro? Tira o pato de escuro na mão. Uma eternidade depois. Um, dois, três e... Puxa o carro, puxa o carro. Aaaaaaah! Continua. Não para, não. Continua. Não para. Não solta, não, Maracá. Não solta, Maracá. Não solta, Maracá. Espera aí, Baracá, deixa eu ver se estourou tudo. Bem, não precisa encher o tanque, ó. Estourou. Nem fez barulho. Não, porque já estourou, nem xicou o pneu já. Você sabe que o que eles dei, ó? De tanto... E, para que o fim, a borracha amoleceu. O pneu está quente, velho. Por isso que está quente. Eles derreteram a bola. Aquele fogo que estava dentro aquela hora. E não dilatou aquela hora. Amoleceu a borracha, por isso que foi. Aquela fogueira que estava dentro do pneu. Ficou bom, porque agora o pneu está mal. Se eu dilatou, Deus me livre. Está louco. É, Zé, muitos quilômetros. O bagulho estava correndo aí. Estava correndo dos seis. Não, o melhor take é do seu cabelo saindo fumacinha. Pode pagar os farelos, Juan. Maricada, deu um step aqui, um stop, né? Para vocês que estão na correria aqui, velho. Vocês viram aí no vídeo para montar o 22535 na Dala 10. Montamos o bracinho, o apaamo, o de cima. Já está cambadinho, rodinha para dentro. Top, falta alinhar. Aí aqui, olha o BO também. Vou ter que mexer também, olha. Olha aí, para fora. Vamos dar-lhe cambagem aí. É, gurizada. Saiu para dar o rolê, né, Brai? Olha lá. A polícia está vindo atrás, mas não falou nada. É, está vindo atrás. Ah, não dá para enxergar. Será que aqui dá? Não dá. Dá, olha lá. Mas não falou para ninguém parar ainda não. É, mas só esperam a gente, né? Eles passaram, nós estávamos saindo do posto. Aí eles deram uma olhada, pararam um pouquinho na frente e ficaram só esperando. Mas só falta eles pararem. O bagulho não faz nem barulho. É parecendo carro de obatão, velho. É. Ai, quero só ver. Viraram. Viraram? Não, não faz barulho, vai parar e é como? E eles estavam bem atrás de nós, né? Os dois carros, estou silencioso. Já começa o vídeo, o rolê hoje já. Ei, posso falar? Está me desligando aqui assim, cagando lá dentro do carro, eu acho. Olha que é. Está tudo certinho? Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.